Olha só, você tem Bíblia em casa? Quem tem Bíblia? Muito bem, eu não sei se você lê ou não, eu não sei se você lê e não entende ou entende, ouça com atenção com respeito a Palavra de Deus, aqui na Palavra de Deus, estão os pensamentos de Deus, a Bíblia não é um livro para você estudar a letra, é um livro para você tirar o espírito dela, os pensamentos de Deus, que estão aqui contidos, para você fazer isso, então você tem que criar um hábito, um hábito que a princípio como qualquer hábito, vai ser difícil, vai parecer assim, poxa, não sei se eu vou continuar, eu esqueci, e hoje eu esqueci, assim é todo novo hábito, daqui a pouquinho se torna natural, então qual o hábito da meditação na Palavra que você tem que adquirir? Melhor coisa a fazer, todo dia pela manhã, eu coloquei isso na minha vida, um tempo atrás, eu coloquei esse propósito entre eu e Deus, você não tem obrigação de fazer não, eu vou dizer para você que funciona, porque funciona para mim, todo dia pela manhã, eu coloquei um pacto que a primeira pessoa com quem eu vou falar, a primeira palavra que vai sair da minha boca, é para Deus, eu não falo nem com a Cristiana, eu acordo, graças a te dou meu Deus, graças a Deus, eu te louvo, te agradeço, mais um dia que eu abro os meus olhos, eu falo com Deus as primeiras palavras do meu dia, e eu não leio, eu não quero saber de nenhuma informação, primeiro, antes de abrir a Bíblia e ler pelo menos uma palavra, um versículo, meditar em um versículo, porque eu quero que o primeiro pensamento do dia, na minha cabeça, seja o pensamento de Deus, isso não leva muito tempo, isso leva minutos do seu dia, se você fizer isso, todo dia, alguns dias você, talvez vai esquecer, como eu falei, você não tem o hábito ainda, alguns dias você vai ler, não vai entender nada, não tem problema, mas quando você se tornar habituado a isso, você não vai conseguir não fazer isso mais, porque isso vai se tornar o seu alimento, todo dia, a palavra de Deus vai trabalhar dentro de você e vai te fazer uma pessoa forte, vai te ajudar a combater os pensamentos errados, as dúvidas, você vai se tornar uma pessoa imbatível, invencível, porque a palavra de Deus vai estar dentro de você, é igual como nós ensinamos você a orar o Pai Nosso, de forma individual, de forma personalizada, se você ora o Pai Nosso como ladainha, Pai Nosso que está no céu santificado, isso aí não resolve, mas quando você ora o Pai Nosso, em espírito, entendendo o que você está orando, entendendo a palavra de Deus que você está orando, só quando você começa e fala assim, meu Pai, meu Pai, Pai Nosso, Pai Meu, já arrebenta, já arrebenta, só você ter consciência que Deus é teu Pai, não é padrasto, não é um estranho, Ele é Pai, então como filho você se sente na liberdade de pedir o que quiser, você pode confiar que Ele quer o teu bem, amém? Quando você fala, meu Pai que está nos céus, mas eu estou aqui na terra, eu preciso de ajuda, o Senhor está no céu, mas eu estou aqui, eu preciso do Senhor aqui comigo, santificado seja o teu nome na minha vida, eu não quero trazer vergonha para o teu nome, me ajuda a santificar o teu nome, eu quero que o teu reino venha para mim, o Senhor reina em mim, ensina-me a ser servo teu e o Senhor ser meu Senhor, seja feita a tua vontade, meu Pai, eu quero isso, eu quero isso, eu quero vender seis apartamentos até segunda-feira, mas seja feita a tua vontade, Senhor o pão que eu preciso para hoje, o pão de hoje Senhor, eu vou fazer isso, eu tenho esse problema para resolver, eu vou encontrar com fulano, me ajuda Senhor com esse pão, eu preciso dessa benção hoje, ajuda-me a guardar minha salvação, livra-me do mal, não me deixa cair no mal, tentação, estou sendo tentado com isso, estou sendo tentado com aquilo, não me deixe cair em tentação meu Pai, quer dizer, você está orando em espírito, não é uma ladainha, você está falando com o seu Pai, então quando você lê, quando você medita na Palavra de Deus, com o Espírito, essa Palavra entra dentro de você, ela se faz parte da sua vida, como seus ossos, sua carne, sua pele, é parte de você, a Palavra se torna parte de você. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma